Recordações do Escrivão Isaías Caminha, nós estamos na sétima parte, no sétimo vídeo desta introdução intitulada Breve Notícia, nessa minha edição da Penguin. Bom, no vídeo anterior nós conversamos sobre esse contexto e conceito fantástico que é decair de si mesmo, não que decair de si mesmo seja uma coisa fantástica, mas a percepção de que é possível que você decaia de si mesmo é uma percepção muito profunda. E é claro que nós, o Isaías Caminha aparentemente não fez isso, ele foi sincero o suficiente consigo mesmo, nós temos os nossos sonhos, os nossos planos. Alguns realmente são só coisas de criança, quando eu crescer eu vou, sei lá, eu vou comprar um carro, vou comprar um monster truck, tem coisas que são bobas, mas nós conhecemos no fundo da nossa alma que teve muitas coisas com as quais nós sonhamos que são importantes e que eram de extrema importância quando nós a sonhamos. Então, é mais ou menos naquele momento nós tivemos contato com o nosso eu superior. E aí, é claro, pode acontecer o que aconteceu com o pobre do Isaías Caminha, com o tempo a gente vai se decaindo de nós mesmos, nós vamos cada vez mais nos afastando de quem realmente somos. Não somos. Não somos ainda, mas realmente somos. De forma que se eu quero ser realmente eu mesmo, eu tenho que batalhar até chegar àquela pessoa. E o que a gente faz quando acontece isso conosco? A gente dá desculpa esfarrapada. Não, na verdade, aquilo lá eu não queria mesmo. Não, na verdade, a vida é muito mais prática do que isso. Não, na verdade, a gente, você tem que, há que se crescer. Não me entenda mal, eu não estou falando que você tem que fugir das suas responsabilidades. Isso é coisa de covarde, né? É aquele típico artista que abandona a família, deixa os filhos morrerem de fome, porque não, a arte me chama, né? Isso é coisa de moleque, né? Isso é coisa de criança, isso é coisa de covarde. Não estou falando disso. Eu estou falando de o sonho, ou aquele teu eu superior a você mesmo, que continua te chamando e você vai fazendo tudo o que está ao seu alcance para chegar até lá. Tudo o que está ao seu alcance, nos limites do que é bom, né? Porque a maldade, ela nunca vai ajudar, né? Então, ou seja, se eu precisar, como Raskolnikov, matar alguém para chegar a esses grandes sonhos, eu já estraguei o sonho porque este eu superior é, por definição, sempre bom. Ele é, por definição, sempre bom, né? Então, perceba, a gente simplesmente fala, não, eu mudei de vida, sendo que você poderia se esforçar um pouquinho mais. Não sei se você chegou a esse ponto na vida, mas você sabe que você poderia, né? Então, não precisa ou eu tenho que matar, sei lá, vou matar um milionário. Vamos supor que o meu sonho seja, o meu eu superior me chame para que eu seja um grande músico. Eu gosto de usar as artes porque eu sou próximo às artes, né? Mas pode ser qualquer coisa. Um grande, sei lá, chefe de cozinha, um grande, sei lá o quê. E aí, para que eu seja um grande músico, eu preciso de dinheiro. Eu vejo um milionário ali e penso em matar esse milionário. Eu estou no Raskolnikov, já me desviei de eu mesmo porque um eu que é superior, ele é bom. E aí, eu penso, ah, não, então eu não posso matar milionário, então eu vou seguir com a minha vida. E aí, eu vou lá fazer as outras coisas na minha vida. Mas tá, não tinha um outro, um terceiro caminho ali? Não tinha, você não poderia, por exemplo, sim, cumprir com as suas obrigações, né? De pessoa honrada, mas deixar de dormir tanto assim, deixar de ir para uma festa ou outra que você possa deixar para ir lá e se dedicar? Por que que você ou tem que resolver aquilo, resolver o chamado do teu eu superior? Por que que você tem que resolver ou de uma vez só ou não resolver nunca? Ou simplesmente esquecer disso, né? Por que que não pode ser, ora, já que eu tenho várias obrigações, eu vou esperar aí 10, 20, 30 anos que seja, mas eu vou, eu vou ir caminhando em direção a este meu eu superior. Pelo menos, o Isaías caminha e não chama esse decair, a sua decadência, ele não chama de não, eu encontrei uma outra coisa para fazer da vida, né? E aí não se admira que muitos de nós façamos as coisas com indiferença. Afinal de contas, o que era para eu estar fazendo mesmo? Eu não estou fazendo isso, desapareceu da minha vida, então qualquer coisa, qualquer coisa. Eu quero mais agora ganhar dinheiro e descansar no final de semana. Vamos continuar. Crime fora da minha sociedade, fora do agrupamento, a que tacitamente eu conhecia alguma coisa e que em troca me dava também alguma coisa. Ah, por isso que está estranha, concedia alguma coisa. Então, vou ler pela terceira vez, desculpa. Crime fora de minha sociedade, fora do agrupamento, a que tacitamente eu concedia alguma coisa e em troca me dava alguma coisa. Olha que interessante. Aqui vem um complicador, né? Ótimo, eu estou sendo chamado pelo meu eu superior, mas isso não quer dizer que eu não viva em uma sociedade, que essa sociedade às vezes vai pedir com muito carinho, me deixando a opção de escolher, às vezes vai pedir mais enfaticamente, às vezes vai pedir muito mais enfaticamente, às vezes vai mandar, às vezes vai me ordenar, às vezes vai me obrigar a fazer determinadas coisas, né? Então, um perigo de termos contato com esses grandes sonhos é esquecermos que nós vivemos em sociedade. E perceba, não quer dizer que ao reconhecer que eu vivo em sociedade, eu preciso abandonar, como eu falei, o meu eu superior. Eu só tenho que saber que o buraco é mais embaixo. Não é só, ah, eu vou ser isso daí, pronto, eu sou. Às vezes, dependendo do contexto social que você vive, você vai passar 50 anos da tua vida tentando superar alguns obstáculos sociais e talvez nem consiga superar até o resto da tua vida. Mas, ainda assim, é mais nobre morrer tentando do que simplesmente abandonar você mesmo, né? O você real. Não sei bem o que crie, mas achei tão cerrado o ciporal, quer dizer, toda essa massa de cipós, tão intrincada a trama contra a qual me fui debater, que a representação da minha personalidade na minha consciência se fez outra, ou antes esfacelou-se a que tinha construído. Foram tantos obstáculos, lembre-se que o Zé Rios Caminha já passou, ele já estava velho, foram tantos obstáculos, tantas e tantas coisas, que, vou ler mais uma vez, que a representação da minha personalidade na minha consciência, que a consciência que eu tinha de mim mesmo, que as certezas que eu tinha em relação a quem eu realmente era, se fez outra, ou antes, esfacelou-se a que tinha construído. Fiquei como um grande paquete moderno cujos tubos da caldeira se houvessem rompido e deixado fugir o vapor que movia as máquinas. Não mais vapor, não mais essa pressão dentro de mim, não mais energia, não mais dor, eu não diria, mas muita dor ser evitada. Então, ao mesmo tempo que é um alívio, é uma das maiores tragédias que pode acontecer a uma pessoa. E foram tantos os casos dos quais essa minha conclusão ressaltava, que resolvi narrar trechos da minha vida sem reservas nem perífases. Perífases é você ficar dando voltas, né? Circunloquio é um outro modo de dizer perífases. Então, decidi narrar isso, para de algum modo mostrar ao tal autor do artigo que, sendo verdadeiras as suas observações, a sentença geral que tirava não estava em nós, na nossa carne e no nosso sangue, mas fora de nós, na sociedade que nos cercava, as causas de tão feios fins, de tão belos começos.